Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus cumprimentos a você que acompanha a programação da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Começa a partir deste momento o programa Ponto de Encontro. Programa com informações, notícias, acontecimentos e fatos da nossa Diocese de Caxias do Sul. A vida das nossas comunidades passa pelo programa Ponto de Encontro. Semanalmente aos sábados às 18h30 com reprises todas as terças-feiras às 16h30 e também às sextas-feiras às 12h30 aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. No programa Ponto de Encontro de hoje estaremos dando destaque para a instalação da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio junto ao Recanto do Rosário no Complexo do Santuário de Ocesano no município de Farroupilha. O ato foi realizado no dia 1º de janeiro e agora o espaço está completo para que os fiéis, os devotos também possam fazer suas orações, ter um momento de contato com Deus, se encontrarem, enfim, buscarem a paz. E ainda falaremos no programa também sobre a importância da espiritualidade em nossas vidas. Como é bom quando nos encontramos, quando conseguimos conversar com Deus. A espiritualidade é o grande motor que movimenta a nossa vida. E ainda estaremos dando destaque também para a paz. Todos nós almejamos a paz, recém cumprimentamos na virada do ano desejando muito a paz, mas a paz precisa ser construída por todos nós. Iniciando as informações detalhadas aqui do programa Ponto de Encontro de hoje, nós destacamos a instalação da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e de Joaneta junto ao Recanto do Rosário no Santuário de Ocesano em Farroupilha. O Recanto do Rosário, localizado aos fundos do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, ganhou no dia 1º de janeiro a estátua de Nossa Senhora e de Joaneta. O ato contou com a presença do Bispo de Ocesano de Caxias do Sul, de padres e fiéis. A imagem foi colocada ao centro do Recanto do Rosário. A estátua foi a primeira construída em Farroupilha e que havia sido instalada na rótula de acesso ao Santuário na Rodovia Estadual RSC 453. A imagem foi motivo de muitas críticas por parte da população pelas feições que ela apresentava. No passado, o Santuário liderou uma campanha de arrecadação de recursos para a construção de uma nova imagem. Quando houve a troca, a imagem antiga foi para o Santuário e, meses depois, passou por um processo de reforma. O artista Gilmar Pokai reduziu o tamanho da imagem de 8 para 5 metros e refez todas as feições de Nossa Senhora e de Joaneta. O trabalho teve um investimento de R$ 60 mil e os recursos estão sendo buscados por meio da venda do Manual do Devoto de Caravaggio. O Recanto do Rosário recebeu, neste dia 1º de janeiro, terça-feira, a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, completamente restaurada e revitalizada. Esta imagem era a que estava lá na rótula de acesso ao Santuário pela Rodovia Estadual RSC 453. Ela foi muito criticada, foi polêmica, alvo de muita polêmica também pelas suas feições. Depois da retirada daquele local, em função da nova imagem que foi instalada no local, esta imagem ficou aqui no Santuário e passou por um processo de revitalização. O artista Gilmar Pokai acabou refazendo as feições da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e agora a estátua está colocada aqui então no Recanto do Rosário, que fica aos fundos do Santuário, mas que integra toda a estrutura do Santuário de Caravaggio, que visa oferecer diversos momentos para os devotos e para os peregrinos de Caravaggio. O Recanto do Rosário está aberto para a visitação dos fiéis e fica localizado atrás do Santuário de Caravaggio e conta com a beleza da natureza ao seu redor. O reitor do Santuário de Ocesano de Nossa Senhora de Caravaggio afirma que a grande preocupação e o grande foco do Santuário é sempre oferecer um ambiente de acolhida para os devotos e para os fiéis. O reitor Padre Gilnei Fronza destaca de que o Recanto do Rosário, que agora faz parte da estrutura do Santuário com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, é mais um ambiente que visa oferecer então às pessoas uma oportunidade para a reflexão, para a oração e para o encontro. O sacerdote destaca de que a mensagem de Nossa Senhora é sempre a mesma, a paz. O Santuário se caracteriza pelo acolhimento e tudo que nós pudermos fazer para que isso aconteça, eu falo nesse sentido de criarmos elementos capazes de poderem criar um ambiente onde as pessoas encontrem o espírito de oração, o espírito de reflexão, de ressignificação de tudo aquilo que vai nos acontecendo. E é nesse sentido que nós fizemos os ex-votos, a sala do Livrai-nos do Mal, o Santo Sepulcro, e agora esse importante local também, que é onde estão os mistérios do Rosário, onde nós que estamos num santuário mariano e sabemos que é uma oração por excelência do devoto, então aqui nós criamos esse local capaz também de nos lembrar a centralidade de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela mão de Maria nós vamos conhecendo na oração do Terço, na oração do Rosário, também este que é o caminho que nós devemos empreender. e que seja um local também aqui, um local onde as pessoas possam sentir de uma maneira especial a mensagem de Nossa Senhora que é ficar em paz. Estou com vocês, caminho com vocês pelas estradas da vida e recebam a paz. A paz que vem dessa certeza de que a fé, ela gera confiança, gera esperança e por isso todos nós vamos fazendo este caminho. Então, mais um elemento artístico, um elemento de acolhimento que nós colocamos aqui no nosso santuário para melhor sugerir aos nossos devotos este que é o local de excelência aqui na nossa diocese, de encontro com a fé e com a oração. Bom, no dia 1º do ano, dia 1º de janeiro, foi inaugurado especialmente esse espaço com a nova imagem aqui de Nossa Senhora de Caravagem. Esta imagem que estava lá na rótula de acesso ao santuário, na rodovia estadual e que recebeu uma repaginação completa. É uma história de cinco anos, que eu tenho ao menos, ela veio um pouquinho antes mas de ter causado um estranhamento estético. As pessoas que contemplavam a imagem quando ela estava na rótula que indicava o caminho para cá na 453, diziam que não significa a nossa devoção. Nós precisamos fazer algo e aí nós nos empenhamos e fizemos aquela que já está lá e acredito que tenha ficado de bom gosto também e tratamos de complementar esta com um novo olhar e uma intervenção artística que pudesse, vamos dizer, catalisar aquilo que os nossos devotos entendem como significativos elementos, traços de ternura de Caravajo, de Nossa Senhora de Caravajo. E foi o que nós fizemos. Damos um retoque, revitalizamos e colocamos num ambiente que certamente vai favorecer para esta fé e esta devoção. Feliz com todo esse final, Padre Junei, porque esta imagem também foi o objetivo de muita discussão. Coloca aqui, coloca aí. Ela veio para o melhor lugar possível. Eu tenho a sensação de que pelo acolhimento das pessoas neste primeiro do ano, quando aqui esteve Dom Alessandro também abençoando o local e a estátua, de que ficou no melhor lugar possível. Porque tudo aqui evoca, mesmo o silêncio, o canto dos pássaros, o fato de estar num local mais recolhido, essa inspiração toda que veio acompanhada na solenidade da Mãe de Deus. Nós quisemos significar com isso, no dia da paz, porque tudo isso tem a ver com Nossa Senhora de Caravajo, ela de tantos títulos aqui de Caravajo, a mesma mensagem, o mesmo desejo que nós tenhamos paz. Então, eu tenho certeza de que com os outros elementos que aqui estão, também artísticos, que nos recordam o Santo Rosário, vão nos fazer dizer, este é um lugar abençoado. E, então, estamos muito felizes porque complementamos a caminhada histórica deste santuário. E concluímos o nosso compromisso iniciado há cinco anos atrás, neste que é o local final, onde esta estátua vai permanecer, fazendo parte agora da nossa paisagem aqui do Santuário de Caravajo. Certamente, as pessoas que caminharem no entorno do santuário vão encontrar esta estátua que aqui está. E, assim como eu, a gente tem a impressão de que isto não é mais os fundos do santuário, isto é o santuário. Que, estando aqui, estando à frente, estando ao lado, nós estamos num ambiente que faz com que a gente pense na presença carinhosa e protetora de Nossa Senhora de Caravajo. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, faz uma pequena pausa. Logo em seguida, voltaremos para falar mais, então, sobre espiritualidade. Por que a espiritualidade é importante e é capaz de transformar a nossa vida. E ainda falaremos sobre a paz. Recém iniciamos o ano e nós externamos desejos e paz. Nós precisamos construir esta paz a partir de nossos corações. Fiquem ligados, a gente retorna em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro, o programa com informações da Diocese de Caxias do Sul, já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o programa que fala sobre a vida das nossas paróquias e das nossas comunidades. Nós recém iniciamos o ano e automaticamente a gente acaba traçando muitos planos, muitas metas para o ano de 2019. Mas em meio a tudo isso, nós não podemos perder de foco a nossa espiritualidade. Para o professor e palestrante Adrualdo Lamazon, a espiritualidade é um processo de transformação interior que visa ir ao encontro de Deus, buscar o contato com Deus. Não só nesse ano novo, mas sempre na nossa vida. Perguntaram a um místico indiano chamado Paramahansa Yogananda. Ele estava reunido com seus discípulos e um discípulo perguntou, mestre, qual é a coisa mais importante na vida? E ele olhou para os seus discípulos e disse, olha, a coisa mais importante na vida é você descobrir qual é a coisa mais importante na vida. Todos nós temos que descobrir qual é a coisa mais importante na vida. E a coisa mais importante na vida é o encontro com Deus. Você tem que se encontrar com Deus. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é um caminho de transformação interior para você se encontrar com Deus. Provar Deus. Sentir Deus. Veja bem, muita gente estuda Deus. Muita gente lê sobre Deus. Muita gente discute sobre Deus. Mas Deus não está na razão. Você não vai entender Deus com sua razão. Deus está no coração. Você vai sentir Deus. E você sente Deus no campo do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, da compaixão, da solidariedade. Por isso, espiritualidade é um caminho de transformação interior. Você tem que se autoconhecer, mudar seu coração. A Bíblia fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos. Os mansos. Nós temos que crescer. O ser humano tem que crescer na mansidão, no perdão, na bondade. Por isso, mudar o coração. Limpar o coração. Purificar teu coração. Para quê? Para ser humilde. E as pessoas humildes se encontram com Deus. Então, você vai sentir Deus. Então, busque essa essência da nossa vida. Buscar. Nós somos buscadores de Deus. Você acorda pela manhã. Vamos buscar o Senhor. Bate na porta. E bata até que ele vai ouvir. Diga para ele. Eu quero sentir tua presença. Eu quero sentir você na minha vida. Na minha família. E ele vem ao encontro daqueles que eu procuro. Ele diz. Eu sou a água viva. Ele vai matar sua sede de paz, de alegria. E vai te dar uma luz nova para você enfrentar todas as diversidades da vida. Com ele, você pode tudo. Mas, sem ele, fica difícil. A espiritualidade preenche, muitas vezes, o vazio existencial que o ser humano tem? A essência para preencher. O ser humano nasce com o vazio. Nós nascemos com sede, fome, muita fome. E as pessoas comem qualquer comida hoje. Estão preenchendo com qualquer água. Tudo é água. Mas tomam água suja. Bebem qualquer coisa. Eu quero dizer, busque a essência. Busque o pão que realmente vai saciar. Que é o encontro com Deus. E é fácil. Ele está dentro de você. Basta você se retirar num quarto. E te fechar, fechar os olhos. E ficar quieto, sentado. Simplesmente em silêncio e dizer. Senhor, toca meu coração. Vem aqui. Alguns ficam repetindo. Jesus, tem de piedade de mim. Vem em silêncio. Senhor, vem aqui. Deus está dentro de você. Nós somos um tempo. Deus não está longe. Não precisa grandes coisas. É tão simples a coisa. Só que o ser humano hoje está buscando a felicidade. O seu ponto de apoio fora. Tem muita gente que depende de um cargo. De um carro. De dinheiro. De comida. Precisa de um rádio, da televisão, do celular. Se você tirar essas coisas externas, elas caem. Por isso, a tua felicidade, a tua garantia tem que estar dentro de você. Você não depende de pessoas, não depende de coisas de um cargo. Você depende de ter uma boa relação contigo mesmo e com Deus que está dentro de você. E na medida que você te ama e ama a Deus, você vai irradiar o amor pelas pessoas. E é essa essência que tem que te manter. Hoje eu te pergunto, o que sustenta a sua vida? O que sustenta a sua vida mesmo? Você conseguiria, se você ficasse uma semana sem uma coisa, como é que seria a sua vida? Pense nisso, meu irmão. E coloque a tua esperança, a tua paz, a tua felicidade em Deus, no amor a você e no amor às pessoas que você vai ver que isso vai te sustentar. Com Deus tudo é mais fácil? Tudo é mais fácil. Embora você vai ter dificuldades, vai ter sofrimento, vai ter... Você vai passar por grandes tempestades. Mas com Deus no seu barco, você enfrenta melhor e tem uma luz melhor. O que as pessoas hoje? Elas buscam as coisas fora. Preenchem todo o vazio deles com coisas fora. Quando dá uma tempestade, desmoronam. Não tem luz, não tem força, se desesperam, caem num vazio, numa depressão e pensam no suicídio. Mas com Deus você tem força, você tem luz. Ele vai te sustentar e vai estar todos os momentos com você. E você vai ver... Porque é uma amizade interesseira. Tem gente que só procura uma pessoa na dificuldade. Mas quando tu é amigo de Deus e conversa diariamente, tu tem uma amizade, tu tem uma intimidade. Então você vai estar 24 horas e vai estar com você. E vai te dar luz, vai te dar força. E você não é um estranho para Deus. Então busque Deus. Reserve uns 30 minutos da sua vida para ler a palavra dele, estar com ele. Que com ele fica muito mais fácil a sua vida. É se a espiritualidade também é indispensável para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A paz também o é. O padre Paulo Roque Gasparetto da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha defende de que a humanidade precisa construir uma cultura de paz. De acordo com ele, um coração que está em paz é capaz de contagiar outros corações. O padre Paulo ressalta de que a paz precisa brotar nos corações das pessoas. Em primeiro lugar, é uma alegria poder estar conversando com a TV Canção Nova, geradora aqui do Rio Grande do Sul. Nós fizemos parte dessa caminhada e a gente fica muito alegre, muito contente por essa iniciativa. Realmente, Leandro, nós precisamos construirmos uma cultura da paz. Construirmos uma cultura da paz. E quando a gente fala na palavra cultura, é algo que deve estar no nosso dia a dia, como hábito, como algo que nós cultivamos todos os dias, sem que a gente precise de um dia mundial da paz, que a gente precise de toda hora repetir que precisamos, precisamos construir a paz. A paz é algo que tem que brotar no coração, dentro do coração das pessoas. E certamente, nesse início dos primeiros dias desse ano de 2009, o principal desejo foi que foi transmitido entre as pessoas e também, ao menos, a gente ouviu alguma coisa também nos eleitos que foram, que estão assumindo agora os cargos, né, nosso legislativo, seja no Congresso, seja também nos governadores e também na questão geral do Brasil como presidência, reforçar essa questão da paz, né, construir a paz. Construir a paz é preciso, então, que se transforme em gestos concretos, gestos concretos do nosso dia a dia, né, dos pequenos gestos, das pequenas atitudes, não somente no discurso, mas também depois na prática, das pequenas gentilezas daquilo que nós podemos construir, assim, no dia a dia, né, é um tecido que tem que ser construído passo a passo, né, todos os dias desse ano. A nível mundial, porque existem ainda tantos conflitos e tantas pessoas que morrem por causa das guerras, a nível do nosso Brasil, a violência que, às vezes, toma conta das nossas cidades, né, e também nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos gestos de mais tolerância, de mais respeito com o ser humano, de mais, de construirmos mais a humanidade, né, afinal de contas, Jesus nos veio como criança e veio nos trazer essa humanidade, esse Deus que se faz visível, que se faz presente no nosso cotidiano, mas de uma forma, de uma forma simples e de uma forma também, então, tanto a paz, né, afinal de contas, nós chamamos ele príncipe da paz, né, que veio o encontro em cada um de nós. Então, acho que é nessa direção que nós queremos construir, né, construir a paz, uma cultura da paz, né, passo a passo durante esse ano, mas também em toda a nossa caminhada. O próprio desejo de paz foi externado também por Jesus Cristo, quando ele apareceu entre os apóstolos e disse, a paz esteja com vocês? Aliás, Jesus fala muito da paz, né, tanto, né, as primeiras palavras depois de aparecer aos discípulos, depois da sua ressurreição, foi, foi, a paz esteja com vocês, né, eu vos deixo a paz, né, e Jesus mesmo disse, em todo lugar em que vocês entrarem, desejai a paz quando ele enviou os discípulos, em tantos outros momentos, então, quem é discípulo, discípula de Jesus, é construtor da paz, precisa ter um coração de paz, precisa fazer com que a sua vida, seja onde atua, no trabalho, nas comunidades, da família, né, possa demonstrar que nós somos realmente seguidores de Jesus, somos discípulos, discípulos da paz. Então, o Mestre Jesus nos deixou, a cada um de nós, esse grande ensinamento, né, de sermos portadores dessa paz. Então, eu acho que esse é o, que seja um dos principais desafios nossos, né, como humanidade. A paciência, a tolerância, o perdão, a paz, a misericórdia, que deve estar presente também nas nossas atitudes, nos nossos gestos, com certeza, com isso, nós vamos melhorar mais. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, aqui da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, vai chegando ao seu final. Quero lembrar e convidá-los para acompanharem todos os domingos, às 11 horas da manhã, a transmissão da Santa Missa, diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravajo, pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Sintonize, na antena aberta, o canal 41.1. Você também pode acompanhar, semanalmente, todas as terças-feiras, o programa Palavra do Pastor. A mensagem do nosso Bispo Dom Alessandro Rufinoni, aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo prestígio, pela oportunidade de estarmos juntos a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo Ponto de Encontro, na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play.